Família Costa, Reunida, Thalito, Calebinho, a Lilia, Amandinha, Reginaldão. Dá um alô pai pra vovó vai ir. Dá um alô pra vovó vai ir. Que? Dá um alô pra vovó vai ir. Ô Calebinho! Ô Lilia, dá um tchau pra tua esposa lá no grupinho. Thalito, manda um Face pra tua mãe lá. Oi mamãe, tenho saudade de você, que na casa do papai é só fácil, só trabalhar, comer, pão geladinha. É cremosinho. É cremosinho. Dá um beijo pra vovó vai ir. E a caixa. Cremozinho? Ô Calebinho! Ô Belo Belo! Dá um tchau pra vovó. Oi vovó vai ir. Oi vovó vai ir. Não, deixa eu dar só. Tá, 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 não. Ô vovó vai ir, tá todo mundo junto, todo mundo junto e reunido. Todo mundo junto e misturado. Ô Calebinho! Oi Calebinho! Oi bebê do pai! Oi, Mãindinha! Oi! Sai, mano, de cima tá bom, tá gelada. Dá tchau pro vovô Bel. Pega, você tem uma de vinha branquinha. Que nisso que vai botar isso, né? Espreme lá. Vem cá. O café dele tudo tem que espremer. Vou parar com isso aqui que tá.